Assim que vi sua boca, senti alucinação Vontade de beijar teus lábios, dominou meu coração Quisera eu esquecer, pra fim dar meu sorcimento Mas teus lábios tentadores, não me sai do pensamento Será que eu pedindo você me consola, me ver suplicando Vejo por esmola, vendo seus carinhos feliz com o rei Depois lá do céu perdão perdirei E nos seus carinhos felizes morrerei Depois lá do céu perdão perdirei O beijo não é pecado, não sendo por traição Maria beijou seu filho pela sua adoração Eu também te adoro muito, por isso eu tenho desejo De receber dos seus lábios, os mais sinceros dos beijos Será que eu pedindo você me consola, me ver suplicando Vejo por esmola, vendo seus carinhos felizes morrerei Depois lá do céu perdão perdirei Mil 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 Legenda Adriana Zanotto